Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD, ah tá estranhando né, não é um parapente, exatamente moleque, é uma prancha de surf, eu tô aqui com Pedro moleque, meu irmão, dos ares para o mar, brother, eu sempre tive esse sonho de surfar, acredito que quase todo mundo tem esse sonho, é um esporte muito difícil e mais difícil ainda para quem tenta entrar do jeito errado, assim como eu, brother, eu já tentei surfar inúmeras vezes, só que com equipamento errado, é a mesma coisa que você entrar no voo livre com uma vela CCC, brother, não vai dar certo, a chance de você se machucar é grande e de não progredir e desistir do esporte é maior ainda, então para isso, pode chamar o Pedrão, que ele vai fazer a prancha sobre medida, brother, a prancha tem que ser sob medida para o seu peso, para a sua habilidade, para que você tenha a sua progressão maneira no esporte, irmão, a gente está aqui na Glass Shape House, que é onde são produzidas essas maravilhas aqui, e meu irmão, a minha vai ser personalizada, Romulo PQD, e você pode ter a sua personalizada também, aqui na descrição desse vídeo vai estar o contato do monstro, que vai personalizar a sua prancha da maneira que você quiser, botar o nome da tua empresa, do teu canal, do teu filho, da tua esposa, foto, o que vocês quiserem, vocês vão ver qual é o processo para se fazer uma prancha, eu fiquei admirado, eu achei que fosse uma parada muito mais simples, mas o bagulho, meu irmão, começa lá com um bagulho quadradão e acaba se tornando uma parada dessa aqui, eu vou mostrar para vocês aí, boa parte do processo, eu não vou conseguir acompanhar tudo, porque meu tempo aqui está corrido, mas o que eu tive o prazer de acompanhar, vocês vão poder acompanhar aí agora também, então fique nesse vídeo, se você não era inscrito no canal, moleque, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o planeta, deixa aquele like e chama nos comentários, só bora! Galera, a prancha chega assim, meu irmão, cruzona, se liga só, isso aqui é ela no grosso, eu acho que dá para pegar onda assim, meu irmão, só meter uma quilha moda bambu aqui, ó, e para mim está pronta, irmão, não precisa muito capricho não. Galera, olha só como é que é feita a parada, e olha só a maquininha trabalhando. Qual o processo que ela ainda vai sofrer aqui, Pedrão? Agora a gente vai para a segunda etapa que é dar o finish nela, é o acabamento, depois manda para a laminação. E tipo assim, a galera do meu canal está muito acostumado com o parapente, eu falo muito sobre o parapente, com o surf, brother, eu não entendo nada ainda, o Pedro vai me dar essa moral aí, vai estar, vai pegar até a mão, mas vai estar me introduzindo no surf. Galera, e o surf não é muito diferente do voo livre, a galera entra no voo livre com o parapente inadequado, às vezes desiste do esporte, porque não se adaptou e achou muito difícil, assim foi a minha introdução no surf. Eu falei, meu irmão, não dá para mim, aí o Pedro, meu irmão, tu está com o material errado, está produzindo uma prancha para o meu peso, para o meu tamanho, para a minha falta de habilidade, para eu conseguir introduzir no esporte. Então, irmão, não vá de orelhada, procure a prancha certa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o contato desse monstro, quem quiser prancha sobre medida, as melhores pranchas do planeta, pode procurar e falar que vem através do canal Romulo PQD, que vai ter aquela moral. Galera, espero que eu dê certo no surf, porque é um esporte que eu admiro para caramba, já tentei com pranchas inadequadas, quase deu certo, eu acho que eu pegando... Agora vai, agora vai. Agora vai. Eu pegando uma pranchinha A, chama-se, pra cá, B, B. É, faz isso, é uma bela A. O Pedro também é piloto de parapente, piloto de avião, piloto de qualquer bagulho que voa, e vai estar me ajudando a entrar no surf aí, estou felizão com a minha pranchinha. Brody, o bagulho vai ser personalizado para o Romulo PQD. Se liga no processo da fabricação de uma prancha e só bora! Eu vou começar fazendo o quê? Vou ajustar a parte de gato dela, entendeu? Vou fazer aqui a linha dela toda certinha, vou pegar as bordas e depois eu vou limpar o outline dela. E vai ficar maneira pra caramba. Essa prancha, cara, é um fanzinho, uma mini-only, na verdade, modelo Scorpio, modelinho Gril. Funciona muito bem para quem está começando e para quem já surfa também. Qual o tamanho dela? Ela é sete pés. Sete pés, galera. Tá aí, ó, a primeira prancha do PQD sendo produzida e vocês vão acompanhar o processo, moleque. Se tiver algum bagulho que eu possa ajudar aí, mano? Para o bolo. E aí, ó... Tchau, 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 tchau. E aí, ó, a segunda prancha do PQD. got a build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a discreta here you can see that there is an arc of the edge of the edge of the edge of the edge just a loop, just a loop, just a loop. That one is just to remove the big edge of the edge of the edge. It's going to go back and get the back of the edge of the edge. Esse rebaixado que ela tem aqui Isso é alguma coisa pra travar mais Pra que serve esse concave? Então, isso aqui, cara, se você reparar, é igual a uma aerodinâmica, sacou? Só que é hidrodinâmica, né? A gente tá lidando com o mar Então ele vai pegar esse volume aqui, vai achatar, dando mais velocidade na prancha Esse concave pode ser de várias maneiras Ele pode ter aqui no meio da prancha, mais no final E todas tem ou não? Não, tem algumas que são totalmente frete também, entendeu? Isso aí vai no modelo de cada prancha Mas tipo uma turbininha, assim Ela ajuda muito na hora Por que que essa aqui tem no bio? Porque é uma prancha de um onibor Então você vai jogar o peso mais pra frente Aqui na hora que a onda já tá mais gorda Ela vai dar uma pressão extra na prancha, sacou? Vai funcionar bem Jogar um peso mais pra frente, entendeu? I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working now, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shame, bind almost anything All it takes is some time and some clarity To bind your identity It's mind over everything I wanna feel like this, I'm a model I wanna feel like this, I'm a model E aí, galerinha, vamos pra etapa quase final da pranchinha Já tá aqui na laminação É onde vai entrar a resina, é resina mesmo, Pedro, né? Isso, essa prancha aqui é uma prancha de epóxi Então ela vai entrar o tecido primeiro Que é o personalizado A gente vai cortar, arrumar Depois a gente vai botar aquela fibra Isso, no caso vai ser essa fibra aqui E a gente vai usar a resina de epóxi Que é uma mistura de resina com catalisador E a gente vai laminar as pranchinhas E essa aqui, o que já foi feito nela? Só a pintura? Aqui, ó, já tá no finish, né? Ela tá no mesmo processo que o seu Só que essa aqui, no caso, foi pintura Então foi feita a pintura Já estamos colocando as cedinhas da marca E depois agora é só botar o tecido e a resina de epóxi Se o cara quiser uma pintura personalizada, você consegue também? Também conseguiu, gente, faz de tudo Maneiro demais Então, galera, aqui vai entrar uma resina muito louca Pra deixar esse bagulho brilhoso aqui Duro, rígido E pra gente poder... Impermeado Impermeado Pra gente poder botar ela na água Por enquanto Tá do mesmo jeito que saiu da onde a gente tava lixando ela Um tecido bolado aí, ó Isso aí Depois daqui Ela vai pra lixa Seca e lixa d'água Que é o finalmente É isso aí, galera Tô ansioso pra ver essa bichinha na água E eu vou ficar em pé em cima desse bagulho, galera Ah, vai Que agora é pro meu tamanho A bordinha dela é grossa Que é pra quem não sabe surfar Já fica a dica Fica a dica Aqui tem uma que eu acho que veio pra manutenção Que também, galera Aqui também rola uns consertos Se tu quebrou tua prancha no meio e foi modrongo Pode trazer pra cá Que aqui resolve o problema de modrongo A minha prancha eu acho que vai vir pra cá várias vezes Galera, é isso aí Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei muito de ver um processo de fabricação de uma prancha, moleque Eu tô ansioso Eu não vou conseguir dormir Até botar essa pranchinha na água E eu já tô contando com a ajuda do Pedrão Meu irmão Falou que se eu não surfar no primeiro dia Eu não preciso nem pagar a prancha É isso mesmo? Garantido E eu que vou ser o professor Aí ó Professor garantido Falou que se eu não surfar no primeiro dia com a prancha certa Eu não preciso pagar a prancha Muito top, galera Pedrão Só gratidão, meu rei Valeu, meu brother Muito obrigado Por essa moral Agora o surf é aloha E é claro Como eu sempre falo pra vocês Vamos ver que merda vai dar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri